Criada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha! DJ Ruivo tá hoje! DJ Ruivo tá aí! Essa mulher tá com fogo, ela tá querendo varo, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, nós deu um copo de uísque e ela já ficou louca, joga a buceta na rua, joga a buceta na rua, ela já pulou a janela, ela já mentiu pro pai, agora senta demais, agora senta demais, mas que menina gostosa, vem sentando na piroca, do jeitinho que eu gosto, ela senta e rebola, mas que menina gostosa, vem sentando na piroca, do jeitinho que eu gosto, ela senta e rebola, essa mulher tá com fogo, ela tá querendo varo, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, Essa mulher tá com fogo, ela tá querendo varo, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, nós deu um copo de uísque e ela já ficou louca, ela joga a buceta na rua, joga a buceta na rua, ela já pulou a janela, ela já mentiu pro pai, agora senta demais, agora senta demais, mas que menina gostosa, vem sentando na piroca, do jeitinho que eu gosto, ela senta e rebola, mas que menina gostosa, vem sentando na piroca, do jeitinho que eu gosto, ela senta e rebola, essa mulher tá com fogo, ela tá querendo varo, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, chacoalha, chacoalha, a buceta pros quebrada, DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas.